Ações afirmativas são políticas públicas que visam garantir o acesso a maiores oportunidades de grupos que foram historicamente discriminados em nossa sociedade. Na UFMG, as ações afirmativas surgem para garantir maiores oportunidades do ingresso desses grupos dentro do ensino superior público de qualidade. Esse ingresso se dá a partir da política de cotas. A política de cotas surge para democratizar o acesso à universidade. Durante o processo seletivo, temos a reserva de vagas. 50% das vagas são destinadas a esses grupos que foram historicamente discriminados, seja por sua condição étnica, física ou social. A política de cotas, então, surge para que esses grupos historicamente discriminados possam participar do processo seletivo sem que a sua condição social seja uma barreira para o seu ingresso na universidade.